Que dia importante, que dia emocionante Eu queria pedir Todo mundo com a mãozinha pro alto E mandando muita energia positiva Muita energia positiva Um pouco do som inteiro com a mãozinha pro alto Muita energia, muita energia Se a polícia torne um pouco Chegar em aldeia Deixa a força não é resurgir E sorrir Quando o sol Reluzir Desingirei Não terei Diretamente, Samuel A nova comunidade 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 A vida Inocentivis ounce E o amor vai vencer Essa mata é sua É sua Essa mata é sua Para a mata se junta E brincar o morrer Essa mata é sua É sua É sua Para a mata se junta E brincar o morrer Alto céu E o do Pai, o do Pai Duas coisas que vão morrer A energia é importante Que o inimigo é o bem e o mal O lugar O desejo é o dia falar Onde pode ser o do Pai A beleza se junta E o do Pai E o do Pai E o do Pai E o do Pai Mas a bola de volta Quando a bola de tocar E o do Pai E o do Pai E o do Pai Sir Hoje o bem é maior Vida liceira, passageira Cantada no chão da sua emoção E pele vermelha Os juntos de uma nação Vida o sede, vida o semente Eu sou de um lado Floreste, floreste, floreste O povo lula Vida o sede, vida o povo Chegarem na meia Seja pegada, não é resumir Me sorrirando, só é resumir Vida o sede, vida o semente Eu vou agredir É, 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 é É, 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 é Vida o sede, vida o sede Vida o sede, vida o sede A energia de moda que indica o bem e o mal Tudo no lugar, todas as verduras podiam falar Só de fazer mudança, a beleza cinto É a milenha do meu saída, é a minha milidade E a gente cobra relança, só da força 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 A energia de Morã que me envia o velho alto Uma cunga, olha-teu a luz de um bar Onde parece o cara, a beleza que se acalte Uma cunga, uma linda, uma linda Uma linda, 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 Obrigado.